Salve galera, bom dia nesta sexta-feira do dia 15 de março de 2024. Vamos começar mais uma sessão da rádio RPG Pará, a rádio do seu acerto crítico sonoro matinal. E como vocês escutaram no começo, hoje é sexta e as sextas são minhas, ninguém tasca, eu vi primeiro. Que é o dia que eu trago uma canção e não preciso necessariamente relacionar com o RPG. Contudo, eu hoje vou relacionar, pois eu estou trazendo para vocês a canção What I've Done. Essa canção é da banda estadunidense de rock, Linkin Park. Ela foi lançada em 2007 no álbum Minutes to Midnight. Para esta canção, eu dou destaque para o seu videoclipe, o qual mostra muitas questões de movimentos políticos e humanitários. Incluindo poluição, racismo, terrorismo, desflorestamento, pobreza, destruição e crimes cometidos pela humanidade. O que me faz remeter para o cenário do jogo Lobisomem Apocalipse. Mas especificamente da quinta edição, onde o ambiente já é de apocalipse e Gaia já está morta ou está morrendo. Onde o excesso de exploração dos recursos, das pessoas e dos animais está levando a terra para o seu colapso. Nesse contexto de luta, pela salvação já perdida, os Garou agora lutam para salvar, pelo menos, a esperança. Então galera, está aí, façam essa referência do jogo Lobisomem Apocalipse dentro da canção. Se vocês quiserem curtir a canção, o link do vídeo dela está aqui na descrição do vídeo. E curtam a música! Mestre, eu ataco! Rádio RPG Pará Rádio RPG Pará Rádio RPG Pará